Desse de atitude, de comportamento Entenda os problemas do planeta no momento Parabéns da você, que joga lixo no lixo Quem tá com sua escola, sua cidade tão capuz Lixo espalhado, só traz tormento Suja rios, traz doenças e produza alagamento Não queime lixo, não polua ou confuma Recicle em um papel, uma latinha e uma agarrada Pode ser renda, porque é atraente A ignorância é um lixo, vamos fazer diferente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma